Vamos lá molecada, mais uma partida do VeloCup Arretado Steam, pai, vamos entrar aqui na sala Com Mafioso, Glode, Veteran e Furious Vamos embora aqui procurar uma partidinha Arretado Steam contra Al-Qaeda Não, Al-Qaeda Arretado Steam contra Nome do Satã Al-Qaeda, Al-Qaeda, não sei o que molesta isso aí rapaz Se você quer esse time aí, vamos embora Os caras veem tudo com o herói meta Superman, Flash e Coringa Vamos se lascar com esses aí, venha Oxi, vem pra cá meu parceiro Pode vir o que for aí meu parceiro Aqui ó, tô aqui viu Eu tô aqui Cuidado, cuidado, pode voltar Valeu, valeu Mas o Veteran tá ficando um todo, na moral Quase que ele morre de novo Deixa eu matar um aqui pra ele não morrer de novo Cuidado aí Coringa Que aqui é pro play meu parceiro Respeita Aqui é Cristiano Ronaldo meu parceiro Máquina de matar Tego os dois agora Porra Calma Tulein Tulein não Tane, eu falo o Tulein todo Vai, vai Quase, véi Tô empurrado Aquele sif de rapariga aqui Vai, pau Eita desgraça Olha quem chegou aqui, menino Estamos feitos, estamos feitos, estamos feitos Desce a desgraça neles, vou pra cima Calma, calma, eu tô indo pra cima Pode ir Pega esse covarde desse ligeirinho Ó o Coringa, é ali que eu quero Não vai Mas essa aqui serve Eu matei, matei Eu matei um aí, não sei quem foi que eu matei Matei o suporte Matou o suporte Ele suporte, tá fio, tu quer descer morrendo Vai aí, meu querido Eita, meu Deus Tô na torre full aqui, meu parceiro Sua torre já caiu, viu Olha o menino na torre do top lá Ai, ai, é fraco, meu Tá fraco esse top, viu Duas torres, duas torres, chaval Eu vou levar até as almas aqui do cara Dá pra levar mais uma torre, Furious Mais uma torre, Furious Raipado, bora Se Coringa vinha se lasca Vai dar o 3 Vai dar um, vai dar um Corre um, corre um, deixa um Corre um e deixa um Eu matei um Eu sou o melhor do mundo Olha o bichinho ali Fazer o barão É, a torre caiu, viu Rapaz, esse kite tá muito maluco, velho Eita, que eu fui andando lá pra frente Peguei Se lascou, era baita, otário Vem a flecha, vem a flecha Não vem não, filho de rapariga Tô formando a jungle do meu jungle Vem, meu amigo Eu fiz só o barão ali, ninguém nem viu Vem cá, desci, ó A gente precisa de levar melhor Calma, rapaz Você quer ensinar o Cristiano Ronaldo Você quer ser demitido Eu sou o dano disso aqui, rapaz Me respeita Eu sou Cristiano Ronaldo O melhor do mundo Eu sou não só o primeiro do mundo Mas eu sou o primeiro, o segundo e o terceiro melhor do mundo Eu sou o melhor do mundo E aí? Ele é escrotato, velho Ele é escrotato Eu não sou o melhor do mundo Mas me fale É metira que eu sou o melhor do mundo? Me diga Ele nunca Eu quero você Estou vivo Eu tô na torre, eu tô na torre, eu tô na torre Eu tô com cura, eu tô com cura Boa Eita musgão da desgraça, bora ganhar logo que essa música tá me hypando Eita música da molesta Meu amigo, se eu não fizer agora um pitaquilo, não faço mais nunca É agora, essa música tá dando um hype, meu parceiro Você vai da frente, Coringa, você tá lascado de aparecer aqui na frente Sai, Coringa, sai, Coringa Eita, meu Deus do céu Sai, desgraça Sai, desgraça Eu tô hypado, sai de baixo É DJ, papai Calma, silêncio A música tá muito boa Calma, calma Sai, 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 sai da frente Olha a desgraça que tá sendo de confusão nesse amiguinho Vai, vai, rica, Coringa Eita, meu Deus do céu Calma, calma Chiu, chiu, escuta a música Chiu, chiu, chiu Deixa o melhor do mundo jogar Vem cá Vem cá Vem cá Sai, sai, sai Ai, meu Deus do céu Ele papou tudo Ai, pessoal, esse foi o resultado final da partida, meu parceiro Como vocês podem ver Cristiano é realmente o primeiro, segundo e terceiro o melhor do mundo, meu parceiro Pô, todo mundo desmagaço Sai da frente, eu tô pra trás Yeah, yeah, nice Tchau 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 Tchau